Eu, Sunny Day, e hoje nós vamos falar a respeito desse livrinho aqui, bem curtinho, que é O Mistério da Casa Verde, que é do Moacir. Gente, que livro gostoso de ler! Eu amei! Nossa, e olha só a capa! Ela tem essa abertura aqui, achei muito bacana. E aqui vem narrar a história de Arturzinho e seus amigos. Eles estão procurando ali um lugar para que eles possam montar o seu clube. O clube deles consiste em um lugar, um espaço onde eles possam ficar tranquilos, ouvindo música, jogando conversa fora, nada demais, coisa de adolescente mesmo. Até que Arturzinho pensa, e se gente se reunisse na Casa Verde? Acontece que a Casa Verde tem a fama de ser mal assombrada. Ela já foi habitada por pessoas que tinham problemas mentais há muito tempo nessa cidade, e aí agora ela foi abandonada. Ela está lacrada, inclusive, pela prefeitura, algumas pessoas querem até que ela seja demolida, enfim. A todo ano é uma questão ali em torno da Casa Verde. Mas Arturzinho fala, ah, e se a gente fosse até lá e tal? Tem todo esse receio de que ela seja assombrada e tudo, mas eles resolvem ir. Chegando lá, eles se deparam com um homem. O medo deles é tanto que eles acabam fugindo. Acontece que quando eles fogem, eles não tiveram tempo de saber, esse homem é real? Esse homem é uma assombração? O que esse homem estava fazendo lá? Se essa casa está lacrada, como que esse homem chegou até lá dentro? Como que esse homem estava tão à vontade? O homem mora ali? Eles nunca viram esse homem antes. O que será? Por que ele está ali? Ele está se escondendo? Ele veio de outra cidade? Então, várias questões vão povoar a mente desse garoto e dos seus amigos. Essa Casa Verde é inspiração para a obra do Machado de Assis, o alienista. E aqui vai falar muito a respeito. Vocês até viram aqui a foto do Machado de Assis. E aqui vai falar muito a respeito dessa obra do alienista. E é um ótimo incentivo para os adolescentes. Porque esse livro é voltado mais para o público, infanto, juvenil, adolescente. Então, você lê, cria curiosidade para ler esse clássico e por que não? Quando você vê falando tanto a respeito da obra. Inclusive, tem uma passagem aqui onde Arthurzinho e seus amigos vão até uma professora e ela explica um pouco da obra de Machado de Assis. E eles vão conhecer um pouco mais dessa obra e nós também vamos conhecer. E isso desperta uma vontade de ler o alienista. Eu até então não li, não é por falta de vontade. Tenho muita vontade de ler já faz um tempo. Já tinha ouvido falar muito da obra. E quando eu li esse livro, eu fiquei com mais vontade ainda. Então, se você já leu o alienista ou se você não leu, pode ler esse livro tranquilo. Não vai ter spoiler da obra do Machado de Assis, nada. Só vai aguçar a sua curiosidade para ler então essa obra. O que eu posso dizer a respeito de Arthurzinho e seus amigos é que eles vão ter uma grande surpresa. Eu não vou contar o que é, eu só vou contar até aí. Não vou dar spoiler aqui do final nem nada. O que eu posso dizer é que é um livro curtinho, mas muito gostoso. Esse livro, olha, tem 79 páginas. As letras são bem grandonas assim, ó. Bem grandinhas. Super confortável de ler. Como eu disse, é um ótimo incentivo aí para adolescentes. Eu comprei esse livro, um bazar aqui na minha cidade. Ele e alguns outros. Deve ter até vídeo perdido aí de unbox por aí. que eu coloquei esse livro também e outros que eu comprei na época. É um livro muito gostoso, gente. É muito bom. E eu acho que é ótimo para você que quer dar de presente para, de repente, um adolescente, sabe? Uma... Eu acho que 12 anos em diante vai amar esse livro. Vai achar muito bacana. Essa aventura de Arthurzinho e seus amigos é muito legal, sabe? Eu acho que se conecta muito. Se você mais ele, você vai conseguir ler tranquilamente. Vai achar bacana também. Não é um livro... Porque, assim, a gente, às vezes, nós que somos adultos, né? Que já passamos dessa adolescência faz tempo. Às vezes, quando fala que tem personagens adolescentes, a gente fica meio assim... Ah, mas será que não é um livro muito infantilizado, né? De repente, meio chato e tal. E não. É muito bacana. Super recomendo. E se você quiser dar de presente também para um adolescente, né? Vale super a pena, tá? E a indicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, da indicação de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.